Também na cidade, durante a operação êxodo de combate aos crimes contra a vida, uma equipe da Polícia Militar acredita que pode ter evitado um homicídio na cidade apreendendo uma arma de fogo e quase 10 munições. No distrito de Vila Nova Floresta, durante a saída temporária de detentos da penitenciária Francisco Floriano de Paula, a PM deu ordem para que um carro dirigido por um motorista de aplicativo parasse. Dentro do veículo, havia uma passageira. Essa mulher demonstrou um certo nervosismo diante da presença dos militares, tentando desviar o olhar e também abaixando o rosto. Uma policial fez busca pessoal e encontrou com a mulher a arma e os cartuchos. O subtenente da PM, Cláudio Duarte, gravou um vídeo. Estava sendo levado por uma mulher, provavelmente para passar por algum preso, que estiver saindo lá, para fazer a segurança dele também, né? Já que esse pessoal tem guerra com outras gangues aí, e por se sentirem ameaçados, adotam esse tipo de conduta. E a Polícia Militar atua nesse sentido aí de preservar a vida, evitar os homicídios, os crimes violentos. E aí a intervenção da equipe Tático Móveis foi primordial para a apreensão de mais uma arma retirada de circulação, de mais uma arma de fogo do meio da sociedade, evitando outras mortes aí, e efetuando a prisão dessa senhora que estava com essa arma. Tchau. Tchau.